Qualquer personagem que faça cria fendas, o que é cria fendas? Cria fendas é aquele item lá que dá true damage, te cura, cheio de coisa assim, é? Aumenta o seu dano ao longo do tempo, é esse? Cria fendas é? Tô de caçador, haha! Sabe o que eu vou caçar? Eu vou pegar o que de caçador? O de tá roubado? Tá, deixa eu pensar num jungle divertido, ó. Tem eco, que é divertido, tem caim, tem noc, o de, tá? Vocês me convenceram. E qual é a build? É full tanker, né, velho? Eu vou ter que botar tanker aqui, não tem como eu ficar vivo com esse time aqui, não. Tem que tankar. Ó, os cara faz sunfire e bota, pronto, acabou. Ela dá muito dano AD, tipo, muito ou pouco? Pouco ou muito? Vou mostrar pra vocês como virar uga-uga na jungle. Meu champion é um pedaço de bosta aí. Mostra pra vocês aqui, ó, o rei da jungle. O de zão. Ô, véi, eu achei que tinha dado FB, para com essas coisas! Vem agora. Vem agora. Vem. Foi, vamos roubar aqui, é o Joviroda. Ih, o cara tá lá em cima. Tá todo... Pois, olha, nós vai passar a lambisgoia nele todinho, ó, na jungle. Blue de graça. Será que eu mato? Você tá pingando demais. Eu ia deixar, mas agora não vou deixar, não. Tomar no seu... Pô, pior que eu tô dando um cara da cascudo, véi. Viu? O cara tá com medo. Tá com medo de ir o papai? Sai daqui. FÁCIL, FÁCIL, FÁCIL. FÁCIL. FÁCIL, FÁCIL, FÁCIL. Eu vou virar chunker! Nesses elos aqui. Batomou. Morreu, mas matou. O que importa é matar. Corre, cara Corre, senão vai virar a bolsa Meu filho Morreu Essa catarina aí Só por Deus, irmão Acertou um, acertou dois Errou três Olha, é a rinha dos bronze Vai lá Matou Rapaz Esse Shen aí é o Marlo, é? Ih, aí eu perdi o caranguejo Acabou o game, o cara vai voltar Pegou o primeiro caranguejo do jogo Aqui a gente beita Achando que foi pra baixo Mas nós não foi pra baixo Cadê ela? Venha Ah, velho Morri Morri não, porque o Blue vai tancar Socorro, time Vamos, time Vamos Deixa ela pegar não Não consegue, né? Vai, Catarina Meu Deus Olha só que criminosa Vem, Catarina Vem, Catarina Aqui, ninguém vem Ninguém passa Ninguém passa Eita, fecha Fez curva Oia O boneco cancela a ult Olha Que Riot Games burra E agora que a gente vai Ah, não Corre, corre, corre Pronto Eu achei que era um Zonias Era um Protobelt A Riot Games tá de parabéns Com esses Com os ícone novo É o item de dash De AP Vendaval Eu não sei mais não, velho É o que eles fizeram Com a Riot Bane, velho Então o negócio parece ser Uma vela De sétimo dia Se eu perder É culpa do Orleans Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Eita, fecha Aí Jogou esse Olha a porrada Aí, ó Matou 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 no dot Damage over time Pra você que não entende inglês Mano, no dia você pode ser um velho Aposentado Que não tem mais Os dedos funcionando direito Você vai jogar bem Se apertar Bate, bate Bate, bate Pronto Essa é a gameplay do boneco Olha o cara que tomou O coronavírus Ou a vacina Contra o coronavírus Olha como ele fica perdidinho Virou até jacaré Olha lá Não sabe nem na onde Mas é a base dele O pior que é relaxante Joga com esse boneco Você desliga o cérebro Conversa com o chat Faz uga uga Olha lá Vroom Vroom Uga Triple Quilo Eu tô level 15 Velho Oxi Os caras tão dojo Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Ganhou Ganhou Quem ganhou pontos Quem confiou no meu deep E aí Vai ganhar Vai ganhar